Já pensou que algumas riquezas não se encontram em bens materiais, mas sim em experiências? Realizar um intercâmbio é a melhor forma de conhecer novas pessoas, culturas e explorar o mundo. Essa é a proposta da Freeway Intercâmbio, te auxiliar a viajar, estudar ou trabalhar no exterior. Felipe, então conta pra gente como surgiu a Freeway Intercâmbio, há quanto tempo atua aqui em Santa Cruz do Sul? Perfeito, a Freeway completou 5 anos esse ano, então temos a agência de Santa Cruz completando 5 anos esse ano, a de lajada vai completar 2 anos e estamos abrindo uma outra também em Santa Maria. Surgiu há 5 anos atrás, então aqui em Santa Cruz, comigo e com a Roberta, através de uma oportunidade que a gente teve, de uma ideia que a gente teve, então eu voltei do meu intercâmbio da Austrália, morei durante 3 anos na Austrália, a Roberta morou nos Estados Unidos, ela fez o programa Au Pair durante um ano e meio, e a gente juntou as nossas ideias, as nossas experiências e resolveu abrir a Freeway Intercâmbio. E a Freeway, ela trabalha diretamente com escolas, agências, enfim, né, acomodações em toda a parte do mundo, mas não é apenas cursos de inglês que oferece, né, são diversos idiomas. Isso, exatamente. O nosso foco principal é o curso de inglês no exterior, tá? A gente trabalha com mais de 120 escolas, representando diretamente essas escolas no exterior, né, Então a gente faz todo o trâmite aqui na agência, tá? Desde a seleção do curso no exterior, né, seja ele de língua inglesa, que o nosso foco é língua inglesa, mas também temos cursos de francês, de italiano, né, e outras línguas também. Então o cliente, ele, aqui na agência, ele faz todo o serviço, tanto a escolha do curso, das escolas que a gente tem, né, da acomodação, a gente faz o visto, a gente faz a passagem, a gente faz o seguro-viagem, a venda da moeda estrangeira, então o cliente aqui, a Freeway é uma agência completa, tá? Por virtude disso, então tu não precisa procurar uma passagem fora, enfim, a gente tem todo esse serviço que a gente presta aqui na agência. A aplicações de visto, então a gente faz tudo aqui na Freeway, né? E escolas bastante conceituadas, né? Exatamente, algumas escolas individuais, de uma unidade só, e muitas escolas a gente também tem de rede, né? Por exemplo, escolas que tem na Austrália, tem nos Estados Unidos, uma rede de escolas bem conceituadas que a gente trabalha. É bom frisar, a gente gosta bastante de frisar que as escolas que a gente trabalha, normalmente, tá? A maioria delas, digamos 80%, 90%, nós já conhecemos as escolas, ou seja, a gente já pode te passar um conhecimento bem mais complexo sobre essa escola, onde é que ela se localiza, como é que é o sistema dela, quem é o diretor, enfim, a gente tem essa vantagem de já ter conhecido a escola e, por exemplo, passar informações concretas para os nossos clientes sobre essas escolas, né? Com certeza, é muito interessante, né? Porque essa questão da segurança, né? Tu está indo para um outro país, enfim, né? É super importante. Exatamente, em virtude disso, né? De já conhecer, de ter esse conhecimento que passa mais confiança também para os nossos clientes e é o que a gente, né, deseja passar, obviamente, porque está se tratando de intercâmbio. Então, se está tratando de intercâmbio, você está indo para um lugar desconhecido, né? Para ficar um período, para ter oportunidade de adquirir o aperfeiçoamento de uma língua estrangeira, num lugar que a gente não conhece, que vai ter pessoas que não conhecem. Então, a gente passa essa segurança através do conhecimento que a gente já visitou as acomodações, já visitou as escolas. Então, é uma segurança, realmente, para os pais que querem que os alunos, que os filhos façam o intercâmbio e para nossos clientes diretos também, né? E além, então, destes cursos de idiomas, tem também cursos profissionalizantes. Exatamente. A Freeway não trabalha somente com cursos de inglês, tá? Nós também trabalhamos com várias opções de intercâmbio, tá? Por exemplo, a gente trabalha com o intercâmbio AuPair, né? Que é um intercâmbio desenvolvido para quem já fala a língua inglesa, tá? Normalmente, o AuPair, ele funciona da seguinte forma. Ele é para pessoas de 18 a 26 anos, tá? Especialmente meninas. Meninas são mais contratadas que meninos, tá? Nessa opção de intercâmbio. Porque é para cuidar de crianças nos Estados Unidos, tá? Esse é o programa AuPair. Então, o aluno vai para lá, fica em torno mais ou menos de um ano, que é o programa, tá? Tu pode estender lá também, mas o programa inicialmente tem que ficar um ano cuidando das crianças, né? Na família americana, né? Tem essa oportunidade. Tem a oportunidade de quem quer fazer o high school, terminar o colégio aqui, por exemplo, aqui na cidade, enfim. E quer fazer uma extensão, quer aprimorar o inglês. E ter uma experiência no exterior também é possível. A gente tem várias escolas nos Estados Unidos, no Canadá, para fazer esse tipo de intercâmbio, né? Trabalho voluntário na África do Sul, para quem quer ter uma experiência de cuidar de animais silvestres, crianças carentes, idosos, né? Tem uma possibilidade de juntar o inglês, de fazer o inglês e também fazer esse trabalho voluntário, né? Essas oportunidades que eu lhe falei são para quem já tem o inglês, já tem um necessário, um mínimo necessário que o curso vai exigir, né? Que o programa vai exigir. Tem um programa que é muito procurado também, especialmente para universitários, tá? Que é o programa Work and Travel, que também é nos Estados Unidos, onde o aluno sai daqui do Brasil já com o trabalho garantido e ele vai no período das férias da faculdade para poder trabalhar. Somente trabalhar, não envolve curso de inglês aí. Então ele vai para resorts, vai para hotéis, para fazer esse trabalho. Ele já sai aqui do Brasil com um trabalho fixo, com o valor que ele vai ganhar, né? Por hora e é uma experiência maravilhosa, né? Quais as principais dicas aí para quem está pensando em fazer um intercâmbio? Perfeito. Assim, o início de tudo, tá? É saber o período que tu vai poder fazer o intercâmbio, né? A partir daí a gente já começa a dar opções. Um exemplo, se o aluno quiser, por exemplo, ah, eu quero estudar na Austrália. A Austrália é muito longe daqui. Para chegar na Austrália, o voo demora de 25 a 30 horas. Então, assim, para ir, ficar uma semana, por exemplo, na Austrália é muito pouco tempo, né? Para a Austrália demanda um tempo maior, um exemplo. Então, primeiro passo, saber quanto tempo tem disponível para fazer esse intercâmbio. Lembrando que a gente tem disponibilidade de cursos de inglês a partir de duas semanas, já é possível fazer um intercâmbio, né? Então, outra preferência é qual o gosto do cliente? Ele gosta de frio, ele gosta de verão, né? Então, isso é muito importante para não errar, né? Se a pessoa, enfim, gosta de frio e vai para a Califórnia, por exemplo, no verão, vai ser muito quente. Então, a gente tem que adaptar, obviamente, o perfil do cliente com a cidade que ele está indo. Se ele gosta de cidade grande, se ele gosta mais de mar, enfim, né? Tem toda essa questão também. Então, isso é importante. Questão do investimento também, quanto ele está disposto a investir, né? Se é 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, enfim. Tem intercâmbio para todo o bolso, né? Que a gente diz, para o bolso de todo mundo. Enfim, esses são os requisitos, assim, que a gente analisa antes da pessoa iniciar o pensamento inicial para fazer o intercâmbio, né? E nesse sentido do investimento, hoje existem aí diversas possibilidades, né? De pagamento. Exatamente. A gente consegue uma condição hoje bem boa de pagamento, tá? A gente parcela até um mês antes do embarque do cliente, tá? Então, se o cliente está planejando o intercâmbio ano que vem, então ele pode fazer aí 12 vezes, né? A gente consegue uma condição bem bacana. Nós somos bem flexíveis, nós montamos os pacotes dos clientes, né? A gente não trabalha com intercâmbio fechado, né? Por exemplo, nós moldamos de acordo com o que o cliente necessita e realmente o que ele quer. Então, é um intercâmbio personalizado, né? É bastante frisar também que a gente trabalha com grupos, a gente trabalha com muitos grupos, né? Nós somos uma agência especialista em grupos, trabalhamos com grupos de universidades aqui da região, né? E os nossos próprios grupos, que é em janeiro para Toronto, né? Que são três semanas de curso, a gente faz várias atividades lá, que é muito bacana. Lá vai ser frio, a gente faz atividades na neve, patinação no gelo, tem a parte do curso na manhã e atividades durante a tarde. E da Califórnia, que a gente vai agora, na próxima semana, são duas semanas também na Califórnia e em San Diego, curso em San Diego, no sul da Califórnia. E a gente fica uns dias em Los Angeles também, conhecendo Venice Beach, Pier de Santa Mônica, Hollywood, Disney também. Os alunos têm um dia que eles vão ficar na Disney e é um programa bem interessante, assim, mais para a segurança, porque vai um guia da Freeway acompanhando desde aqui, enfim, no trajeto inteiro, né? Então, é bem para os pais, a segurança dos pais, enfim, quem não é seguro também em questão de língua, de habilidade, de como viajar, vai um guia da Freeway acompanhando toda a viagem, que é bem bacana, né? Com certeza, muito interessante. E quais os destinos mais procurados, então, Felipe? Perfeito. Os destinos mais procurados, que nem eu lhe falei, como a gente trabalha bastante com a língua inglesa, Então, seria o Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e Irlanda também, tem muita procura pela Irlanda. Malta está começando também, o pessoal procurar bastante, que é um destino muito bacana, um destino barato também, né? Um lugar bem lindo. Austrália é o nosso maior destino, o destino que a gente mais tem alunos interessados, né? Nova Zelândia também é um lugar bem bacana, onde tem uma procura muito boa pelos estudos na Nova Zelândia. Então, não dá para perder aí a oportunidade, vem aqui até a Freeway. Como o pessoal consegue chegar até vocês? Perfeito. Hoje, em Santa Cruz, estamos localizados na Rua Boa Esperança, tá? Do lado da Universidade da Unisc. Enlajado, bem no centro de Lajado, na Rua Bento Gonçalves, tá? Bem no centro de Lajado. E, como eu lhe falei antes, estamos abrindo uma nova agência, tá? Em Santa Maria, pertinho do calçadão de Santa Maria, fica uma quadra para baixo. Então, vai ser um ponto bem legal. A gente está estruturado daqui a mais ou menos dois meses, a gente está com as portas abertas em Santa Maria também. Que bacana. É isso aí. Muito obrigada. Valeu. Valeu, muito obrigado. Música Música Música